Presidiu o PT num momento de muitas dificuldades e ela esteve ali segurando o partido num momento muito difícil. Então, na minha avaliação, quem conduz a sua sucessão é ela própria. Claro, presidir o PT é uma tarefa imensa, gigantesca, pelo tamanho do PT, pela importância que o PT tem na definição dos rumos da política nacional, no debate de um projeto de país. Como também, eu já fui ministro de Estado, servir como governo presidente Lula é uma honra também. Então, primeiro, eu estou muito tranquilo, sem ansiedade nenhuma, e a minha prioridade é terminar bem o meu mandato perfeito. A partir daí, conversar com muita calma, muita tranquilidade e ver o que é melhor, o que foi melhor. Para o nosso projeto, eu cumprirei a missão. Não é uma coisa, não estou sendo fazendo aqui demagogia, mas é verdade. A missão que for construída coletivamente, com diálogo, eu certamente trabalharei muito para honrar. Então, essa é a minha posição.